Aí eu me lembro que a minha mãe veio numa visita, me visitar. E quando ela chegou na visita, eu disse, mãe, era dia 23 de dezembro, dia 23 de dezembro, dando de 1998. Minha mãe pegou e falou pra mim, meu filho, o que você tá arrumando? Eu disse, mãe, eu tive um encontro com Jesus. Minha mãe disse, como é que é? Eu tive um encontro com Jesus. Minha mãe disse, meu filho, aí falou o nome dos orixás dela lá, que eu não quero comentar, tocar em assunto, pra nem ofender ninguém. Porque o nosso objetivo é que não ofender a religião de ninguém. É falar do que Deus fez na sua vida. Que Jesus fez na minha vida. E minha mãe servia as entidades. Minha mãe me chamou e disse, meu filho, você tá ficando doido. Esse negócio do tráfico de drogas, essas coisas que você passou e se estirou, mexeu com seus neurônios. Você, aí falou o nome de uma entidade. Você foi consagrada a ela e você tem que servir a ela até o último dia de vida seu. Porque você tem que seguir a religião do seu pai, da sua avó, das suas tias. A nossa tradição. Eu disse, não, hein, mãe? Teve uma irmã aqui, que ela é da favela de Benfica, é da favela do Arará. Fica na subida da ponte Rio Niterói. E ela pregou pra mim aqui. Eu tava saindo aqui um dia aqui pra um culto com os irmãos que tem aqui. Que toda semana os irmãos, ela vem fazer o culto com os pastores aqui no refeitório. E naquele dia eu não tava bem me chamando e eu fui. Eu aceitei Jesus lá. Meu filho, você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus. Eu agora sou de Jesus. Minha mãe me disse, eu vou te perguntar a última vez. Se você me falar desse homem, eu te abandono. Agora, se você disser pra mamãe, que vai continuar seguindo, a nossa religião, mamãe, vai ficar com você até o último dia que você ficar aqui. Porque as minhas entidades lá já disseram que vão te tirar daqui. Eu disse, mãe, eu já estou aqui há cinco anos. Ninguém nunca me tirou daqui. E como que agora vai me tirar? Não, eu vou ficar do jeito que tô. Minha mãe cuspiu no meu rosto. Deu três tapas no meu rosto, levantou e foi embora e me abandonou na cadeia. Rapaz. Eu fiquei abandonado ali, pastor. E eu pensei assim. Enquanto eu não tinha aceitado Jesus, eu tinha seis mulheres. Sempre vinha me visitar. Chegava uma dez horas da manhã, começava a visita. Ficava comigo até uma hora da tarde. Embora, aí entrava outra. Aí na outra semana era outra e assim sucessivamente. Minha mãe nunca faltou uma visita. Agora eu aceito Jesus. Minha mãe me abandona, cospe no meu rosto e bate no meu rosto e vai embora. E minha mãe foi embora. E eu fiquei abandonado na cadeia. Não voltou mais. Não voltou. Quando foi com cinco dias, tinha uma visita e eu tinha uma namorada chamada Denise, da comunidade do Serra Corá, que fica ali no Botafogo. E ela foi me visitar e levou a comida pra mim. E eu comia aquela comida, maionese, tinha empadão, tinha tudo. E eu sabia que aquilo ali era coisa da minha mãe, que minha mãe gostava de fazer aquele tipo de comida pra mim. E eu comia aquela comida e tal. Fiquei na visita com ela e ela foi embora. E passada algumas horas, veio um funcionário do Desip e me chamou e disse, a sua mãe tá aí fora e quer saber se você tá vivo. Tá acontecendo alguma coisa com você? Você tá sendo ameaçado? Eu disse, não. Tá tudo bem? Eu disse, se tiver acontecendo alguma coisa, você ia falar que eu ia te botar no seguro. Que era chamada de 001. Ou 01. Aí eu disse, não. E foi embora. Numa outra visita, eu saí pensando que era uma das mulheres que eu tinha, que tinha voltado. Quando eu chego lá, era a minha mãe. Sua mãe. No par de visita. Eu disse, mãe. A senhora disse que não viria mais, ela disse. Mas eu tenho um grande motivo pra estar aqui. E começou a me apertar. Abrindo meus olhos, me beliscando. Eu disse, mãe, o que que está acontecendo? Ela disse, a senhora me chamou de louco porque eu aceitei Jesus. Parece que quem tá louco é a senhora. A senhora tá me apertando, né? Eu não tô entendendo. É você, meu filho? Disse, sou eu. Mas você tá diferente, porque eu falava muita gíria. E era um homem agressivo, violento. E naquele dia eu abracei minha mãe, beijei minha mãe, e ela disse, meu filho, nunca larga esse Deus. Nunca larga esse Jesus. Eu disse, por quê, mãe? Eu quero confessar pra você que eu coloquei sete vidros de chumbi ou de rato naquela comida que eu mandei pra você. Uma entidade apareceu pra mim e disse pra mim que se você não fosse meu, você não seria de ninguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu envenenei a comida e mandei pra você comer. E você comeu e não morreu. Você está vivo, disse, estou. Porque tá escrito, irmão. O pastor disse que tá escrito na mídia. Que ainda que eu comeu, bebiu alguma coisa mortífera, dano algum me fará. E minha mãe aceitou Jesus ali no complexo e bambou pra mim. Glória a Deus.